Eu sou o Robinson Ozipi, um pesquisador que trabalha há mais de 40 anos no agro. Eu moro em Bandeirantes, Paraná, e eu posso dizer que eu ajudo a reimaginar a agricultura brasileira todos os dias. Eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei no final da década de 70, na Falmi, na antiga Luiz Meneghel. A minha história de vida eu comecei como gerente comercial e aí terminei a carreira dentro da universidade como professor. Ao final da carreira, como apóstolo Paulo, terminei o Bom Combate, iniciei uma nova carreira. A Estação Dash é uma empresa de pesquisa, é uma empresa familiar, professor Ozipi junto com dois filhos. Nós criamos essa empresa em 2014, uma empresa de pesquisa, extensão, e nós estamos no mercado há uma década. Nós atendemos as diferentes empresas, trabalhando com desenvolvimento de produtos, atendemos produtor, treinamentos de cooperativas, revendas e ministramos palestras aí em todo o Brasil. Sempre levando uma mensagem para o produtor, como produzir mais com responsabilidade sustentável e econômica para ele. Um dos benefícios que eu vejo da gente trabalhar numa empresa de pesquisa é que nós estamos sempre aí nos atualizando daquilo que vem, o que vai acontecer, o que vai ser lançado no mercado, as tecnologias que vão chegar. Nós estamos sempre por dentro disso, trabalhando antes e quando isso chega para a ponta, nós podemos auxiliar e contribuir com a experiência que nós tivemos aí antes de isso realmente chegar no mercado. Então esse é um grande benefício que eu vejo de trabalhar nessa área da pesquisa. E um dos pontos gratificantes de sermos parceiros da Urufino é que assim como nós, é uma empresa nova, jovem, dentro do cenário agro e uma empresa já consolidada, uma empresa brasileira e que a cada ano vem se reinventando com novas ferramentas, novos produtos para auxiliar a vida do produtor no campo. A Urufino hoje, ela é uma empresa que ela se apresenta como uma empresa de inovação. Ela tem tanto moléculas novas vindo para o mercado com posicionamento e nós trabalhamos nessa estratégia de posicionamento, mas a Urufino também, ela tem uma capacidade de permeabilidade junto ao agricultor, junto ao homem de campo e o consultor, com acesso fácil, uma linguagem acessível para essas inovações do agro. Então, parabéns para a Urufino, que é uma empresa que com o Reimagine dela, ela recriou moléculas. Ela fez moléculas antigas, teria uma cara nova, uma roupa nova que está atendendo a demanda do agricultor no campo. Neste contexto, uma agricultura reimaginada, ela seria sustentável, ela permitiria ao produtor viver com qualidade de vida, sustentar os seus filhos e deixar uma herança da terra que ele produziu para as gerações futuras. Esse é o melhor legado que o agricultor, que nós técnicos, profissionais de pesquisa e extensão, podemos deixar para as novas gerações. Uma terra onde eles continuem cultivando e o principal, colher o bom fruto da terra. Uma terra onde eles continuem cultivando e o bom fruto da terra. Uma terra onde eles continuem cultivando e o bom fruto da terra.